Salve, salve na nação! Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Dirigente do Flamengo, como o Marcos Braz e o Bruno Spindle, embarcou para a Europa para poder fechar contrato com alguns jogadores. Luiz Henrique é um que está na mira, Pina é outro que o acerto está muito bem encaminhado, só falta resolver alguns detalhes. E ainda tem a situação que, querendo ou não, o Flamengo pode trazer um jogador que está nos seus últimos três meses de contrato na Europa. Então vamos embora com mais um vídeo. Já vai deixando seu like, eu acho que Marcos Braz, os dirigentes do Flamengo embarcando para a Europa, nessa hora de estar na Europa já, é uma notícia boa. E na maioria das vezes, quando os dirigentes do Flamengo embarcam para a Europa, dificilmente eles vêm retornar ao Brasil sem nenhum jogador. Então, isso, historicamente, vamos dizer assim, é uma notícia boa. Eles embarcam e dificilmente eles retornam para o Brasil sem jogador, sem contrato fechado, mas vamos aguardar os próximos capítulos e detalhes sobre essa situação aqui no final. E vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso amigão nessa reta final aí de preparação do Flamengo, antes de entrar no Carioca, diante do Aldax, na quarta-feira. Mas é esse aí, tamo junto e vamos embora com mais um vídeo. Tudo bem, Mari? Bom dia para você. Bom dia também, Mari Pereira. Um abraço aí para o Marra, todos os amigos que estão com a gente nesse Esporte Center. Até Flamengo, enfim, está pertinho de estrear aí na temporada, né, contra o Aldax nessa quarta-feira. Mas a grande novidade é, eu já até me perdi aqui na temporada, sabe, falando em termos de série, qual é a temporada do mochilão rubro-negro nessa gestão aí, porque o Marcos Braz e Bruno Spindel, mais uma vez, foram para a Europa para fazer mais um mochilão, tentar reforços para o Flamengo, ter aquela conversa olho no olho com dirigentes, jogadores, enfim. Os dois alvos preferenciais, o Flamengo tem conversas abertas, assim, eles até externaram isso na última semana, na apresentação do De La Cruz, são Luiz Henrique, que está no Betis, lá de Sevilla, então vai ser a primeira parada ali na Espanha mesmo. Eles vão conversar, tentar convencer o Betis a liberar o jogador, preferencialmente por empréstimo, com opção de compra, depois no fim do contrato, um jogador que conta com muito da simpatia do Tite. Então vai ser essa primeira paradinha. Depois, vão tentar abaixar um pouquinho a pedida da Roma, de 10 milhões de euros pelo Vinha, que está emprestado ao Sassuolo, mas pertence à Roma. Então é outro alvo ali para a vaga do Felipe Luiz, que se aposentou, né? Então o Flamengo tem uma vaga livre ali, então o Vinha é uma opção. E aí o Marcos Braz, ontem até, conversando com um companheiro ali do canal Flazueiro, ele falava que tem outras opções também. Manteve um mistério ali e tudo mais, mas tem outras opções, alguns pedidos do Tite, o que o Flamengo pode fazer. Tem algumas especulações, então a gente não traz nem nomes de especulações aqui, quando tiver algo mais concreto. Mas o Flamengo está de novo na Europa, em busca de novos nomes para reforçar o Tite. Tem sido muito cobrada a diretoria em relação a isso. Então o Flamengo foi negociar olho no olho para tentar trazer esses dois reforços, pelo menos aí o Vinha e também o Luiz Henrique. E as negociações com o Léo Ortiz são em solo brasileiro, depois o Flamengo toca com talvez mais tranquilidade, mas está tudo bastante difícil. Pedro, obrigada, viu? E eu vou aproveitar já as informações do Pedro e jogar para a Mari e para o Marra. Acho que sobre o Vinha, é uma posição que o Flamengo precisa, né? Pensando em termos de laterais, assim, eu acho que ninguém questiona pelo que ele fez aqui e obviamente a necessidade da posição, né Mari? Sim. Não tem muito debate nesse sentido que precisa. Agora o do Luiz Henrique eu fico tentando entender. A gente mostrou, não pela qualidade do jogador, a gente mostrou uma tela do Flamengo na semana passada de opções ofensivas. Tem muita gente. Será que é pensando em convocações? Precisa? Queria ouvir a avaliação de vocês. Quer começar? Fica à vontade. Então vamos lá. Sim, eu acho que, eu também acho, Mariana, que precisar desesperadamente, não precisa. O Flamengo tem um baita de um elenco, um elenco com capacidade para ser vencedor. Mas já tinha isso nos anos anteriores também e acabou que não foi algumas vezes. O fato de ter a Copa América e de perder jogador de lado de campo na Copa América pode ajudar a explicar. Mas eu acho que é isso mesmo, é competitividade. É o Tite montando uma seleção dentro do Flamengo. Já tem uma seleção lá dentro. Mas ele, eu entendo que o Luiz Henrique é um senhor jogador, muito jovem, que pode ter oportunidade, assim como o Pedro, que saiu muito jovem e você pensava assim, é, né? E aí ele volta para o Brasil e ele arrebenta no Brasil e vira um jogador de Copa do Mundo. Eu acho que o Luiz Henrique pode ser também. Em relação ao Vinha, tem um outro ponto aí também. E o Vinha deve perder, né? Em Copa América deve perder. Porque ele é titular da seleção do Uruguai, importantíssimo no gol da seleção do Uruguai, marcado contra a Argentina, inclusive. E aí monta-se também uma outra seleção, a Uruguaia, no Flamengo. Com o Vinha, com o De La Cruz e com a Rascaeta. Realmente, o Flamengo, porque mesmo assim, como o Flamengo tem força no mercado, né, Mari? As contratações também são da prateleira que normalmente as seleções buscam, né? É inevitável uma coisa com a outra, né? Exatamente. O planejamento, ele é realmente a longo prazo, né? De temporada, porque ele pega vários fatores ali. Possibilidade de perder para as seleções, tem Copa América. O Flamengo muito forte. Tem esse luxo de ir até o jogador, né? Então, a viagem é para o olho no olho, a Europa, para negociar, para mostrar interesse. Então, o Flamengo, ele se colocou nesse patamar. E a gente vê que as contratações, elas... A gente pensa em setores ali. Vai ser do mesmo nível. É do mesmo nível. É para se perder um, para manter o nível de qualidade do elenco. E agora é com o Tite, né? Ele herda um grupo muito forte, mas agora é o olho dele ali buscando as peças. Veremos agora também o Tite com esse tempo, uma temporada e pré-temporada também para trabalhar com o Flamengo. Internaz, a maior contratação do Brasil até agora? Sim, até agora sim, sem dúvida alguma. É um jogador extremamente diferente, Fernanda. Pronto, jogador de seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, que faz várias funções, que vai dar um mecanismo ali de mudança para o Tite até dentro da partida. Se ele quiser utilizar o De La Cruz como meio ofensivo, ele consegue. Se ele quiser utilizar o De La Cruz como meio para apoiar mais a parte defensiva, ele consegue. Ah, eu quero botar um ponta para fazer uma dobradinha lá na direita. Você consegue. Então é um jogador completo, um jogador pronto aí e acho que o Flamengo foi muito bem, um investimento muito bem feito, num cara que vai dar o ganho técnico e pode ainda dar um ganho de revenda. Acredito muito mais no ganho técnico, o que é importante para o Flamengo porque tem suas contas organizadas. Tá cheio disso, tá com as canjicas de fora aí, né, Vene? Pô, baita reforço, cara. É, tô vendo. Um reforço, assim, e foi presente de Natal, né? Porque ele foi anunciado praticamente ali no Natal. Um bom reforço e eu vejo muito torcedor reclamando, ah, só veio um, só veio um. Veio simplesmente o melhor jogador do futebol sul-americano até o momento, que pode fazer várias funções no meio de campo. Então eu acho que esse só um é, assim, uma cobrança exagerada do torcedor. É um presente de Natal que o Vene foi aquele povo que dá o presente e quer contar antes? Vou te dar um presente. Isso que que é? Ah, ó, eu não vou falar, é de comer, não, não é. O Vene tá embrulhando esse presente desde setembro. O Vene... Isso é verdade. Ele comprou, aí ele falou, agora eu vou ver o papel do presente. Agora eu vou ver o laço. Amarrou. Chegou de dezembro. Exatamente isso. O Vene, quer dizer que o dirigente do Flamengo vão pra Espanha tentar a contratação do Luiz Henrique? Pois é, eles embarcaram ontem, mas não é só tentar a contratação do Luiz Henrique. Eles vão ficar em... Eles chegaram primeiro em Portugal... Não, não, acho que não, né? Ah, tá. Flamengo, acho que não, né? Albergue não, deve ser o melhor hotel lá. Eles compram até a mala grande, né? É isso, exatamente, pra trazer reforço de peso. Mas eles foram, desembarcaram em Portugal, depois eles vão à Espanha conversar pessoalmente com o Betis pra tentar finalizar a contratação do atacante Luiz Henrique. Mas o grande ponto é o seguinte, eles não vão tentar só o Luiz Henrique. Eles estão indo à Europa, eles têm outros nomes mapeados. Se você me perguntar quais nomes são eles, eu ainda não descobri, senão eu já teria noticiado. Ainda não, mas tem o Vina também, que é o lateral esquerdo que eles também estão tentando. E digo mais, eu acho que o Vina está mais próximo que o Luiz Henrique na contratação. Se eu tivesse que fazer um termômetro aí, acho que o Vina é uma contratação mais fácil de se fazer do que a do Luiz Henrique. Luiz Henrique é uma negociação extremamente difícil. Acho até, isso não é informação, acho até que a questão do Luiz Henrique pode ser uma cortina de fumaça pra eles tentarem um outro jogador. E quando eles vão à Europa assim, dificilmente eles voltam sem contratação. Conhecendo a diretoria do Flamengo, muito difícil. Eu só me lembro uma vez que isso aconteceu, quando eles foram tentar contratar aquele atacante italiano. Balotelli. Balotelli. Que de fato eles não conseguiram e aí voltaram de mãos a banana. Mas fora isso, é muito difícil esses dois dirigentes irem pra lá e não voltarem com ninguém. Ô, Vener, mas eu quero... Eu posso fazer uma pergunta pro Pedrosa antes de chamar um outro drone? Ô, 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 ô Pedrosa. Se tivesse que escolher só um rubro negro, o Vina e o Luiz Henrique, pensando no plantel do Flamengo, o que ele mais precisa de posição, quem você escolheria? O Vina. Porque eu acho o Ayrton Lucas um excelente lateral, tá? Ele é muito bom lateral. Mas eu acho que o Vina ainda elevaria esse nível da lateral esquerda do Flamengo. O Vina é um jogador provado aqui no futebol brasileiro, campeão pelo Palmeiras. Foi pra Europa jogando num grande time, então isso ganha uma experiência, um entendimento tático diferente. Eu acho que ele é o melhor jogador do que ele estava aqui no Palmeiras, por exemplo. Não porque ele era ruim, mas porque ele só ganhou, ele só elevou o patamar dele. E tem características diferentes do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um cara que muitas vezes pode jogar como ala. É também uma grande opção pro Tite. Mas eu acho que o Vina chegaria pra ser titular pela característica dele. Agora, eu vou bater aqui de novo, vou frisar aqui de novo, que pra mim, no mapeamento de mercado, o Flamengo tinha que buscar um lateral direito. Eu entendo que o Tite confia no Varela, confia no Wesley, tem ainda o Mateuzinho correndo por fora, mas o Flamengo, do tamanho que é o Flamengo, com o investimento que tem o Flamengo, tinha que buscar um lateral direito, como tá buscando o lateral esquerdo do tamanho do Vina. Porque a lateral direita, pra mim, é uma deficiência do Flamengo. Ô, Venei, o Flamengo desistiu oficialmente da contratação do Evander? Desistiu e eu vou explicar o porquê. Diferentemente das outras negociações, Léo Ortiz, Vina e Luiz Henrique, são negociações extremamente difíceis. No caso do Evander, o Flamengo entende que não terá sucesso. Então, não quer mais, entre aspas, perder tempo tentando essa contratação. A proposta foi feita, proposta é recusada pelos americanos, e os americanos falaram, nem adianta, a gente não vai negociar o Evander por nenhum valor. E aí, o Flamengo, beleza, virou e falou, então tá bom, a gente tá fora da negociação. Nesse momento, o Flamengo não tenta mais o meio Evander. É aquele Evander que era no Vasco, que era muito Vasco, que nasceu no Vasco, estudou na escola do Vasco. Tudo isso aí. O pai dele trabalhava também no Vasco? O pai dele é empresário dele, né? É um grande empresário, inclusive, é ainda, eu acho que empresário do Wagner Love. Então, tem uma facilidade aí com a diretoria do Flamengo muito grande. O Evander é um bom jogador, já falei isso aqui. No Vasco da Gama, o maior problema dele era a intensidade, não sei se ele corrigiu isso, porque confesso que não assistiu o Evander na Dinamarca e nem na MLS, com frequência, pra poder falar embasado. Mas, tecnicamente, tem um excelente chute de fora da área, é um bom meio campo, técnica mesmo, ele tem. A questão é, ele tem intensidade pra jogar com a camisa do Flamengo? Pra você fazer um investimento de... Pô, o Flamengo ia pagar cerca de 50 milhões pra ele. Será que vale pra esse jogador que não vai ser titular no Flamengo? Eu acho que não. Tá na hora de falar do Botafogo? Ai, gente, você não para com... ... explicando pra gente todo o mercado da bola aí no Rio de Janeiro, né? E o Marcos Braz deixando muito claro que está indo pra Europa, está buscando outros atletas, o Luiz Henrique não é o único no radar, mas ele quer entender tudo o que envolve o jogador, porque ele recebeu mais de uma proposta. Existem outros clubes de olho no Luiz Henrique, não só Corinthians, não só Flamengo, então eles vão até a Europa pra entender o que acontece. Importante ressaltar, Ronaldão, na pré-lista do técnico Tite, quando ainda comandava a seleção brasileira, aquela pré-lista de 55 nomes, Luiz Henrique estava nessa lista do Tite pra Copa do Mundo do Catar, ou seja, hoje Tite, técnico do Flamengo, já vinha monitorando esse atleta, eu reforço, estava nessa pré-lista. E quando o Tite pensa no Flamengo, Luiz Araújo é o único de origem nessa função ali na ponta direita. Seria uma ótima opção, uma sombra, um elenco reforçado, pra uma posição que está muito bem defendida com Luiz Araújo ali. Mas por que não um reforço pra um calendário tão complicado? É o que você falou, calendário, né? E agora, em planejamento, o Flamengo está 100%. Porque, além de ter um dirigente, vou falando sério, né? Um dirigente que viaja, vai lá ver, monitorar, não só esse jogador, como outros também. Ele não fica aqui ligando, né? Não fica aqui vendo vídeo, nada. Ele pegou o avião e foi pra lá. Ele quer saber, está todo mundo atrás desse menino, por quê? Se o Tite já havia falado desse menino pra ele também. Ele falou, vou lá ver de perto. É assim que funciona. Não é só com DVD. Não é só com um sistema que você coloca de comunicação, você vai lá ver. Ah, vou contratar esse aqui, então, por essa fita, por esse gol. Não, você tem que ir lá ver, conhecer, perguntar pras pessoas sobre esse menino que está lá. E o Flamengo, 100% na frente, vai fazer o quê? É assim que funciona. Marcos Brás, Tite, que já havia monitorado ele pra seleção brasileira também. É assim que sai na frente. Isso é importante, né? Você traz um personagem que, de fato, o técnico vai usar. Lógico. Tem características que agrada o técnico, já estava no radar, ou seja, chega pra jogar. Não é uma aposta, não é um elenco que foi montado por outro técnico. Assim como o nosso assunto agora, o São Paulo, que não teve... Então, é isso aí, notícia boa. É notícia para ser compartilhada. Então, vamos embora com as notícias boas aqui em relação ao Flamengo, né? O Flamengo aumenta a proposta por Matias Vinha e se aproxima muito da pedida da Roma, né? Que foi de 10 milhões. E a diretoria da Roma já inclina uma situação para aceitar esse valor, né? De acordo com o jornalista Gianluca de Márcio, o Flamengo ofereceu 7 milhões de euros da Roma, além de 1 milhão ou 1,5 milhão de euros em bonificações, né? Então, dessa forma, o Flamengo chegaria quase entre 40 a 50 milhões, né? De proposta a Roma. Dessa vez aí, o Flamengo se aproxima muito do valor pedido que a Roma estipulou, né? Que era 10 milhões de euros. E a Roma já inclina a aceitar essa proposta, né? Então, aquilo. Ainda de acordo com o jornalista italiano, por esses valores, a Roma está inclinada a aceitar a oferta do Flamengo, né? Foi empresário de Vinha, inclusive, está na Itália, esteve em milhão nesse último domingo, dia 14, né? O famoso ontem, quando se reuniu com os dirigentes do clube italiano, né? Luiz Henrique e empresários do jogador, né? Vêm com bem, bem, né? Com bons olhos, com a transferência para o jogador, né? De acordo com o Globo Esporte, Luiz Henrique e os empresários do jogador enxergam com bons olhos a transferência para o Flamengo, né? Apesar disso, obviamente, né? A missão não vai ser fácil de tentar com o Real Bet, né? Da Espanha, a tentar liberar o jogador por empréstimo, né? Também que o clube espanhol quer vender e o Flamengo quer por empréstimo de um ano, né? Então, aquilo. Por isso que o Marcos Braz, os dirigentes do Flamengo, né? Marcos Braz e o Espírito, que viajaram para a Europa, né? Para tentar contornar essa situação e tentar ter um desfecho positivo nessa situação, né? E outra notícia aqui sobre o Vingão. O Flamengo decide renovar o contrato com o jovem Vitor Hugo até 2029, né? Então, o Vitor Hugo tem o seu contrato renovado com o Flamengo até 2029, né? Notícia boa é notícia para ser compartilhada, né? Então, deixe seu like aí. Tamo junto. Um abraço para você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.